A partir de agora dá início a um papo descontraído, que aliás a música aqui em nosso programa é uma das temáticas principais. E tenho a grata satisfação em receber aqui o Sapiranga, um dos grandes músicos que tem se notabilizado principalmente na Zona da Mata. Ele faz parte daquele ciclo de música chamada e conhecida como Música da Cantoria, que tem ícones desta música, eu citaria aqui o Elomar, o Xangai, o Jatobá, o Vital Farias, o Fábio Paz, um grande pesquisador que fez canudos, um canto a canudos, enfim, grandes músicos. E o nosso querido Sapiranga vai falar a respeito desse trabalho que tem evidado todos os esforços e lançou o Pássaro Noturno. Ele vai falar a respeito do trabalho e vai também apresentar aqui em Rápidas Palhinhas o que ele conhece de música, o que ele tem trabalhado para aquele que gosta e é adepto da boa música. Pois não, Sapiranga? Como é que começou tudo? Você se espelhou nesses grandes artistas que eu citei aqui? Com certeza, ainda você está aí, além de grandes artistas, amigos meus, pessoas que são ligadas assim, a minha construção mesmo como artista e como pessoa na vida. O Fabinho Paz, por exemplo, né? O Fabinho é um rapaz, o Fabinho Paz é um pesquisador que a gente sabe, que traz, trouxe e continua trazendo grandes pérolas aí para essa música, para esse cancioneirismo aqui no Brasil, no Nordeste. Então, o cancioneiro brasileiro, essa música que a gente conhece de raiz aqui do nosso país, que é maravilhosa, temos aqui a nossa música do Nordeste e a música do Sudeste também, esse cancioneiro vem se unindo cada vez mais com esses pesquisadores, com essas pessoas que trazem. Além de nós, compositores, naturalmente, que construímos essa música brasileira. E eu sou feliz em também ter nascido na Bahia e estar em contato com esse povo todo, com esses cantadores. Em contato constante, né? Com esse pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Fabinho Paz em 95, quando o Cais Tivera, ou seja, aqui em Aracaju, e lançou aquele trabalho que ele fez sobre canudos, né? A Jurema Paz cantando. A Jurema Paz, a sua filha, dentro do Cocorobó, se ouviu o grito, né? Eu sei. Enfim, e ele faz um trabalho mesclado, uma verdadeira miscigenação musical, eu costumo dizer, porque aquele CD dele é uma das obras-primas da música popular brasileira. Claro que não teve uma divulgação para a Ficua, para que todo o Brasil conhecesse, mas eu que sou uma pessoa curiosa, procuro sempre buscar informação, e ele mescla ali. Ele tem do Chorinho ao Chote, a Canção, enfim, todo o estilo de música está ali naquele CD. E outra coisa, com um naipe de músicos jamais vistos. Um bom time. Fabinho é um grande cantador, é um pesquisador, é um conhecedor da música, e traz isso muito bem. E com certeza, assim, o disco, eu conheço o disco, eu tenho um disco em casa, está na minha prateleira e sempre escuto. É um disco bonito, com Jurema cantando, e você comentou outros nomes, comentou Xangai, esse nosso menestrel, Elomar, que é o criador da música sertaneza. Lomar diz que ele faz a música sertaneza. E aí, eu vim escutar essa música já pelos meus 20 anos, não desde garoto. Desde garoto eu escutei uma outra música, que é a música da Zona da Mata, que é a música da Floresta, a música onde ele nasce, Mata Atlântica, da Bahia. E a sertaneza, a música da Zona da Mata, e a música chamada Cantoria. Eu queria que você estabelecesse aí um discernimento entre uma outra e a outra. Vou comentar, é. Aí um comentário e depois você mostrar. Mostrar o que é, de fato. A música da Zona da Mata, vou dizer primeiro o que eu trago, que é esse conceito de música da Zona da Mata, é o que eu trago. A música da Zona da Mata é um cancioneirismo concertante e que aborda a nossa região de Mata Atlântica. Então, aborda os nossos aspectos geográficos, naturais, especificamente da Mata Atlântica. Porque a música sertaneza é essa música que aborda as questões do sertão. O nome já está dizendo. E o sertanez é para dar o ar de erudição. E Elomar traz isso da melhor maneira. Acho que um dos maiores, né, nesse sentido. É o criador do conceito. É o criador, é. É quem cria o conceito de música sertaneza. É Elomar Figueira Mello. Então, assim, estou só falando mesmo assim, para delinear. Sim, sim. O que é a música sertaneza e o que é esse conceito que eu trago, que é a música da Zona da Mata. E traduzindo, convertendo isso no... Para ações, convertendo mesmo para o que interessa, para as melodias. Eu vou mostrar uma parte que é dos primórdios. É de onde eu venho extrair isso. Então, eu vou mostrar uma questão que não é minha, que é de um cantador de lá, chamado Foroi. De uma cidade chamada Wenceslau de Guimarães, Ludwig. E lá tem um rio de alma, um rio belíssimo, que banha essa cidade. E chega ao mar através dessa cidade. Através da cidade. Passa por aí. Então, eu vou tocar essa música de Foroi. Que é de onde eu começo a extrair. E depois eu venho, já nos anos 90, dizer que eu faço música da Zona da Mata. E... Seguindo desses cantadores lá da minha região. Eu cheguei lá em casa, peguei minha foice e meu machado E fui pro mato Mota roça, tapifuro, siriba grossa Ai, ai Eu fui derrubando, foi caindo A seca veio, fui queimando A chuva veio Foi plantando o mantimento Nemo, fui lavando a Deus Que coisa boa pra morena, mas eu Que coisa boa pra morena, mas eu Que coisa boa pra morena, mas eu Feijão, batata, cuspus e mangalô Não faz mal, faz um entre osso Naquele dia seguinte que eu te conversei Lá nas batatas, não tá no trato Diga a minha morena Que coisa boa pra morena, mas eu Qual o nome dele? Foroio? Foroio Foroio O que é isso? Significa o que? Rapaz, eu não sei, o nome dele é Florisvaldo Florisvaldo E aí popularmente chamam de Foroio Foroio Rapaz, eu fiquei... Então, é assim, é Mata Atlântica, tá falando das coisas da Mata Atlântica O que me deixou perplexo ante o conhecimento Você é uma pessoa... Eu não poderia dizer que você está começando agora Você começou há muito mais tempo Mas você é relativamente bem mais jovem que esses nomes que foram citados aqui E você dá um testemunho acima de tudo Sofreu um conhecimento aprofundado Não só cantando, como comentando e, acima de tudo, cantando E isso é muito bom pra música É muito bom pra música da Mata Atlântica Pra música, a cantoria E a música sertaneza Também, também, com certeza Porque o fato de que eu venho chegando e trazendo essa música É uma maneira da música brasileira estar respirando Assim como eu, outros tantos que vêm também chegando e trazendo novidades Informações aí dessa nossa época É a minha maneira de estar vendo Então, a maneira dessa época estar destilando Estar digerindo tudo o que vem acontecendo Nesse momento no Brasil Na música E nos outros segmentos todos aí da vida, do nosso cotidiano Então, eu venho trazendo essa musicalidade Com essas informações Recebendo também, naturalmente As influências desse público que a gente comentou Desse pessoal Sapiranga, mas essa música Ela é concebida em outras regiões? Ou está limitada, restrita apenas A região da Mata, Bahia, Sergipe, Alagoas? Ludwig, nós temos essa zona geográfica Chamada Zona Mata Nós Eu digo Nós aqui do Nordeste É uma zona, meus caros amigos, ouvintes Desse meu Sergipe Agora meu Sergipe também Eu estou por aqui, estou grato de estar aqui Então, é uma zona que vem desde a Bahia Até Rio Grande do Norte, lá em cima E uma parte do Maranhão também Sim, sim Então, essa é a zona da Mata Então, para responder mais diretamente Nós temos essa identidade É um negócio que é nosso E que a gente compartilha com o universo dele Claro Nós somos escravos do tempo E existe limite para tudo Você trouxe aqui um violão E outro violão Qual a diferença desse violão para esse outro violão? Ah, eu estou com o violão de nylon De nylon Ah, esse é cordas de aço Ele lá é cordas de aço Você gostaria de tirar algum som, alguma coisa Eu quero para poder trazer uma canção Que é minha e minha filha Sim, e vamos falar aqui a respeito desse CD O Pássaro Noturno Qual comentário que você faria? Foi lançado quando esse CD? Foi lançado em 2004 Ah, tem um TV já É meu primeiro CD Eu fiz o meu primeiro disco com 26 anos E foi um disco que chegou bem Já viajei muito pelo Brasil divulgando esse disco E o Pássaro Noturno é um disco que já Que traz Traz assim, essa ideia A célula principal dessa música da zona da Mata Ele é onde eu me abrigo Onde se abriga essa célula de música da zona de Mata É daí que eu inicio todo esse discurso, todo esse conceito E qual a faixa que você escolheria? Ah, e tem a faixa que é a faixa que dá nome ao disco Que é a própria Pássaro Noturno Pássaro Noturno Seria com esse violão ou com o outro? É, com o de aqui Que é a de nylon Pronto, então vamos fazer Vamos fazer o trecho, né? Porque nós não temos condição Que eu gostaria depois de... Eu vou pedir uma música Eu na qualidade de... Pô, você vai me permitir que eu peça uma música Espero saber a música É de um deles Dessa turma que foi citada aqui Ah, que bom Veja aí, o Pássaro Noturno Pássaro Noturno Sou clareira em sua direção Sou cigano de lona fincada no chão De lona fincada no chão De lona fincada no chão Sou esteira no cansaço do meu chão Sou num passarinho Um canto de saudação Um canto de saudação Um canto de saudação É como se o vento A força do entardecer Deitar no colo da noite Nas paralelas do luar E as praças do firmamento Abrigam os homens da contramão E a história que aqui se conta É um verso do verdadeiro coração É bonito, tá de parabéns Eu acho que já deu pra todos os nossos telespectadores se enterem Que você realmente tem capacidade É um dom, é um dom divino Mas a música que eu gostaria de pedir Aliás, eu gosto muito Desde que... Meados dos anos 70 Quando ela foi lançada por Vital Farias Não sei se você conhece Canção em Dois Tempos Era casa, era jardins Ah, rapaz É linda, né? Mas eu não... Claro, mas... Isso não quer dizer que ele não é um bom músico, não Porque agora fui buscar uma coisa... Era casa, era jardim Linda essa canção Eu conheço essa canção Mas não tem condição Até porque você não vive dedilhando Não vive ensaiando Né? Agora pra... Um arremate final aqui pra o nosso programa Você está aqui em Aracaju A convite do Marcelo Ribeiro Está com ele, né? Também, né? Também É, tô aqui Vim com o Marcelo aqui Inclusive amanhã nós vamos levá-lo Ao Panela Severina Que é justamente um barzinho situado ali no Grajeru Onde abre o espaço Onde proporciona espaço Pra o artista de nossa terra E tenho absoluta certeza Que você irá gostar de lá Você vai se sentir muito bem Espero Acredito Se você está me dizendo Eu acredito sim Com certeza Mas o que é que você faria aí Pra fechar o nosso quadro? Porque você trouxe o nome desse pessoal todo aí Então vamos fazer uma de Jatobá Que é conhecida Que as pessoas conhecem também Sim, sim, sim É... Vamos fazer uma tança de Jatobá? Vamos Vamos lá Coincida Se Pocaboco tá subindo na viola Chegou a hora do pinheiro balançar Sente o cheiro do mato da embrana Descansa no rei de sono Na sombra da barriguda De ela da vale Tanto esforço do meu canto Pra nós se espantam tanta mata Da mata atlântica E a próxima amazônica Arvorelos seculares Impossível é plantar Que tristecina Teve o cedro Nosso primo Desse menino Que eu nem gosto de falar Dispor de tanto sofrimento Seu destino Virou tamborê de mesa Cadeira Balcão de bar Quem por acaso ouviu falar Chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É Caviuna Cerejeira Parauna Imbui a pau da Solva Juazeiro e Jatobá Goçalo Alves Paraíba Itaúba Floripe Paracaúba Peroba Massaranduba Carvalho Mogno Canela Imbuzeiro Catuaba Junaúba Aruera Araribá Pauferro Anjico Amargo Cabeleira Andiroba Copaíba Pau Brasil Jiquitibá Peranga Muito obrigado Por ter aceito O nosso convite Esperamos nos ver Outras vezes E tenho absoluta Certeza Também Que você Quando Estiver visitando A nossa capital A nossa cidade Aracaju Faça contato Conosco Que o espaço Aqui em nosso programa Entre Amigos Estará sempre aberto Grato Entre Amigos Estou E fico feliz por isso Eu agradeço Muito obrigado